E ae familiar, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Play, estou aqui trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal Se você não no canal, meu parceiro, seja muito mais muito bem-vindo, tá? E não perde tempo não Já desce a barra da descrição e se inscreve, tá? Se inscreve pra não tá perdendo nenhum vídeo ou live que eu trago aqui pro canal Que já foi inscrito também, já tá ligado, né? Já deixa aquele like maroto também, compartilha esse vídeo aqui Já pra tá dando aquela força aqui pro canal E hoje, meus parceiros, meus cumpadres, mano, como prometido, tô aqui novamente, tá? Com o compilado dos melhores ataques de torneio de centro de vila nível 9, tá? Como os outros, tal, também não poderia deixar de ser diferente, tá? É verdade Como eu também trouxe o compilado dos melhores ataques do CV7, do CV8, com o CV9 não poderia ser diferente, tá? E tá aqui Ah, bem, mas por que o meu ataque não apareceu aí e eu participei do torneio por uma única e seguinte forma, tá? É um dos melhores ataques dos semifinalistas, dos finalistas e quem sabe até das oitavas Vamos se colocar assim, vamos abrir uma observação aqui, das oitavas, tá? Então, no caso, não tem como eu tá pegando o dos primeiros ataques lá do início do torneio Porque some do chat, vocês sabem como que funciona o chat do Clash of Clans, tá bom? Então, mano, eu vou tá deixando vocês aí com o compilado dos melhores ataques do torneio de CV9 Espero que vocês gostem, tá? Se tá curtindo, mano, tá curtindo muito, mas tá curtindo muito Eu tá trazendo o compilado de todo o torneio que eu trago aqui pro canal Já deixa aquele like padrão, mano, é padrão É galáctico É só galáctico que chega aqui, dá um dedado no like, aquele dedinho bonitinho, azulzinho, levantado pra cima E compartilha o vídeo, é galáctico, tá? Então, mano, deixa aquele like e também compartilha esse vídeo aqui já pra tá dando aquela força aqui pro canal É nóis, mano, eu vou tá deixando de enrolação Fiquem com os melhores ataques do torneio de CV9 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.